Na década de 30, né, a partir aí dos anos 1930, o Stalin já quase sem oposição interna, né, ou seja, sem inimigos dentro do próprio Estado Bolchevique, ele abraça de vez o totalitarismo, né, e assim começa a marcha imperial do Stalinismo, né. Toda dissidência, toda e qualquer dissidência, o possível ou imaginável dissidência é esmagada por Stalin. É triturada, né. Pois muito bem, meus amigos, nosso querido Zezé, então, sobe o Morro do Alemão junto com o Winston, o Winston da Massa, os dois sobem o Morro do Alemão, também conhecido como Morro do Adolfinho, chegam lá no Morro do Adolfinho, taca-lhe o pau no Adolfinho, e aí chega para Stalin a informação de que soldados russos estariam estrunfando, palavra que é politicamente correta, né, para o YouTube não censurar este meu vídeo, então os soldados estariam estrunfando mulheres alemãs. E aí Stalin responde, Bom, eles precisam dar uma amenizada ali no estresse, depois de viver tantos horrores, você não acha que é um negócio ok, né, qual que é o problema, né. É uma tradução livre do que Stalin falou, né, falou, tudo bem, né, se tem os horrores da guerra, para sobreviver aos horrores da guerra, o negócio é estrunfar, né. Pois muito bem, acaba a Segunda Guerra Mundial, né, com os aliados vencendo, né, o eixo, composto ali pela Itália, composto por Alemanha, Japão também, sai derrotado da guerra, inclusive, Constituição do Japão até hoje é a Constituição que foi imposta pelos Estados Unidos, né. Só um pequeno parêntese aqui, a título de curiosidade, Até hoje, a Constituição japonesa, que é aquela imposta pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, proíbe que o Japão tenha forças armadas, tanto que, numa manobra jurídica para ter forças armadas, o Japão criou as forças de autodefesa, né, diferente do Brasil, dos Estados Unidos, de países da Europa, o Japão não tem forças armadas, ele tem forças de autodefesa, né, e é, o próprio nome já diz, né, que o Japão não, legalmente, não pode, constitucionalmente, não pode ter a mesma prática imperialista, né, de antes, né, de conquistar, de invadir outros países com a finalidade de expandir o seu território, suas riquezas e o seu campo de influência, né, agora, o Japão só pode ter, e olhe lá, né, ainda é uma interpretação extensiva da Constituição japonesa, que nem força de autodefesa, seguindo a letra da lei, eles poderiam ter, mas eles têm as forças de autodefesa, inclusive, várias palavras, né, japonesas, são basicamente adaptações para o sotaque japonês de palavras americanas, como o computador, né, computa passe de metrô, né, o cartãozinho lá do metrô, né, que em inglês é ticket, né, em japonês é ticketo, né, que é uma adaptação para o sotaque japonês. Então, tem-se o estabelecimento da nova ordem mundial. Qual nova ordem mundial, né, da maçonaria, os iluminati, né, do Cabo Daciolo dominando o mundo? Não. Na autoridade que é no nome do seu Jesus, eu repreendo toda a fúria de satanás contra a nação brasileira. A nova ordem mundial é basicamente a formação da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, né, que inicialmente tem o objetivo de manter a paz mundial com a participação das principais forças vencedoras, né, da Segunda Guerra Mundial, Churchill, Roosevelt, próprio Stalin, também representando a União Soviética, e então tem-se a formação ali do que posteriormente se tornou as Nações Unidas, né. Depois da guerra, Stalin surge mais uma vez, como, dentro do seu, dentro da União Soviética, como uma figura a ser cultuada, dessa vez por ser um exímio estrategista, né. Imagina se já tem culto à personalidade. Quando o país tá lascado e não tem nada de bom pra você trazer de notícia, imagina quando o cara vem com a notícia de que ganhou a guerra, né, ganhou a guerra contra a Alemanha, contra uma potência mundial. aí que o bagulho ficou doido mesmo, né, aí é o, por favor, Stalin, nosso mestre, engravide-nos, e ele era colocado ali na propaganda soviética como responsável por vencer a guerra quase que sozinho, né, foi lá, ele chegou, o Stalin é tipo Tony Stark, chegou, desceu, bombardeou a Alemanha, depois, voou, desceu no Japão, bombardeou o Japão, ganhou a guerra, e é isso aí, valeu, falou, galera, né. Ele, Stalin, porém, né, tem um receio, tem um grande medo, e qual é o grande medo do Stalin? A volta do Exército Vermelho da Alemanha. Aí você fala, ué, mas por quê? Não ganhou a guerra? Não tá tudo tranquilo e favorável? O que que Stalin tá com medo do Exército Vermelho voltar da Alemanha, né? Ele tem medo de que o Exército se rebele contra ele, e aí, o que que ele faz? Taca-lhe o pau. Isso mesmo, ele promove um expurgo contra as próprias tropas vitoriosas da Alemanha, retornando da Alemanha, falaram, e aí, é isso aí, né, imaginem, né, os prisioneiros de guerra da Alemanha, que, que tomou ali, né, milhares e milhares de soldados russos pra fazer trabalho escravo. O cara acaba a guerra, fala, e aí, Rússia ganhou, carai, é isso aí, é nóis. Aí o cara volta pra Rússia, pau. Pois é, foi isso que aconteceu. Stalin, então, né, começa a ficar velhinho, começa a ficar velhinho, ele já não tinha saúde muito boa, né, vocês lembram do histórico que a gente falou, né, no primeiro e segundo vídeo, já tá, né, meio, já tá pra lá de Bagdá, como diria minha mãe, e, mas ainda assim, ele não deixa o, o poder, né, ele determina, uma das suas últimas ordens, é determinar que a União Soviética produza bombas atômicas, né, que ela tem uma indústria nuclear, e isso, aliás, é fundamental, é parte fundamental da história, pra entender o poderio militar que a Rússia tem hoje, né, o fato de você ter uma bomba nuclear, como, por exemplo, né, o meu chará maluco da Coreia do Norte, faz com que você tenha uma relevância no mundo, é, muito maior, ainda que, comercialmente, a sua relevância, culturalmente, comercialmente, e politicamente, a sua relevância seja nula, como é o caso da Coreia do Norte, tem relevância porque tem bomba atômica, a Rússia tem relevância política, tem relevância cultural, tem relevância econômica, e tem bomba atômica, e tem bomba atômica graças a Stalin, né, terminando, fechando, né, essa, essa nossa exposição aí sobre o stalinismo, né, tecer algumas notas sobre o totalitarismo, né, o totalitarismo é basicamente um regime em que tudo pode, né, é, praticamente o exato oposto de Estado Democrático de Direito, o que é um Estado Democrático de Direito? É um Estado em que, de maneira organizada, as pessoas votam, né, e o governo é escolhido pela maioria, respeitando os direitos da minoria, é, que é justamente o Estado de Direito, né, então você tem procedimentos, né, julgamento devido ao processo legal, ampla defesa, paridade de armas, tem limites até onde o Estado, no caso o Ministério Público, pode te investigar, ele precisa se justificar caso te investigue, se justificar mais ainda caso te denuncie, o juiz precisa se justificar ainda mais caso te condene, né, isso é Estado Democrático de Direito, e no totalitarismo não, o negócio é o seguinte, o líder totalitário não gostou de você, tiro na sua cabeça, e mais do que tiro na sua cabeça, Photoshop, que como assim, tiro na sua cabeça esse Photoshop? Photoshop, você vai ser apagado da história, você não vai ser mais citado em nenhum documento público, seu RG, sua certidão de nascimento, certidão de óbito, queima-se tudo, você desaparece, inclusive é apagado de fotos, e eu tenho exemplos aí, pedi pro editor colocar, né, de que, exemplos aí, de, de, de pessoas que foram apagadas da história, pelo regime, é, estalinista, né, Pois muito bem, terminamos, né, essa parte histórica, né, do estalinismo, e nós vamos partir no próximo vídeo, pra análise direta, da entrevista do, ah, Joanes Emanuel, né, que é o influenciador aí, do Cartano Veloso, que é estalinista, e que é a razão inicial, pra, pra fazer essa série de vídeos, né, que eu tô fazendo aqui, pra vocês sobre o estalinismo, pra, pegando ponto a ponto, o que ele disse, e tendo, levando, eu desenvolvi toda essa história do estalinismo, pra vocês, pra chegar na entrevista dele, né, e pra mostrar pra vocês, o quanto o estalinismo é ridículo, em termos de defesa no século XXI, pra população que sofreu com o estalinismo, ele é nada ridículo, né, ele é desastroso, ele é dramático, agora, defender isso como uma ideologia política, ser considerada no século XXI, e, e levar um estalinista a sério, né, como o influenciador do Caetano Veloso, uma pessoa a ser entrevistada pela Folha de São Paulo, é realmente uma coisa lamentável, por tudo isso que nós já expusemos até agora, e que nós vamos expor, no nosso próximo vídeo, falando diretamente sobre a entrevista do João José Manuel, e coisas que ele fala, como, né, da necessidade do regime soviético, ou da importância do regime soviético, pra garantias, né, que nós temos hoje, nas democracias burguesas, nas democracias liberais ocidentais, e de relativização também, sobre as atrocidades, né, que Stalin cometeu, beleza? Então, até mais! Música Música